Achas que os jovens de Vizela deveriam aprender mais sobre o Tratado de Tagilde? O que achas da ideia dos jovens aprenderem desde cedo sobre a mais antiga aliança do mundo? O meu nome é Maria e represento a proposta Aprender o Tratado de Tagilde. A nossa proposta consiste na criação de materiais pedagógico-didáticos, tais como vídeos, podcasts, pedipapers e até livros ilustrados para que os jovens de todas as faixas etárias possam aprender mais sobre esta aliança. Até 10 de junho, vota no OPJ de Vizela, que podes fazê-lo presencialmente ou online. Vota Aprender o Tratado de Tagilde.